Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. O que eu observo nas redes sociais é que sempre que eu posto alguma coisa relativa à violência doméstica, tem uma repercussão muito grande, há muito engajamento. Eu creio que isso se dá porque muitas mulheres sofrem em silêncio, agressão psicológica, agressão física, agressão patrimonial. O que é uma agressão patrimonial? Uma violência patrimonial. É quando a mulher não pode decidir sobre o dinheiro dela mesma ou o dinheiro do casal. A violência psicológica é quando ela é humilhada, ela é rebaixada, tratada como se fosse um objeto que pertence ao homem ou mesmo que não vale nada. Como se fosse um item da casa, que serve para lavar, passar, cozinhar, uma boa máquina de lavar roupa, né? Só que é um ser humano. E existe a violência física, que é a pior de todas. É a mais grave. É que geralmente fica visível, porque gera hematoma, uma fratura, um olho roxo, machuca. Pode levar até a morte. A violência psicológica não é menos importante, não. Porque a humilhação mexe com a alma, com a autoestima. A pessoa às vezes fica sem forças para reagir. começa a se achar o pior ser humano do planeta. Se desvaloriza tanto que começa a acreditar nas palavras do agressor. Muitas mulheres não têm coragem de dizer não a esse agressor. Ah, é marido há muitos anos, é o gênio dele, é assim mesmo, foi criado assim. Dane-se. Dane-se. Você não vai aguentar uma maqueta, um agressor, porque ele foi criado assim, ou porque é o jeito dele. Não pode. Não aceite violência. Despece alguma. Despece alguma. Porque você não nasceu para sofrer. Tua mãe não te botou no mundo para sofrer. Tua família às vezes parece bem estruturada. Parece. Mas se você é agredida, se você é humilhada, que estrutura é essa? Não é para você. Às vezes uma menina namora um rapaz e esse rapaz humilha. olha, ah, hoje você não pode ir lá em tal lugar. Como assim não pode? Onde tá escrito que não pode? Ah, tá namorando sério. Só é dessa. Se tá assim namorando, você imagina se casar. Você imagina se casar. E às vezes essas pessoas não são só dominadoras. não são só, como se fosse pouco, limitadoras. Elas passam a um nível além, que é começar a agredir. começar a dizer o que você pode comer ou não, o que você pode falar ou não. Se essa menina permite que o namorado dite regras, o que vai ser dela no futuro? Vai ser uma mulher submissa, humilhada, atacada, agredida. Porque ela permitiu que aquela erva da linha crescesse. Ah, porque ama muito. Gente, tem o melhor por aí. Não precisa se apegar tanto a uma pessoa que rebaixa você, que limita seus sonhos. Você tem direito de sonhar e de voar. Voar longe, voar alto, voar muito bonito. Não permite que ninguém te maltrate, não. Seja marido, seja namorado ou amigos. Porque tem amigos e tem amigos. Esses amigos que botam um defeitinho em você como quem não quer nada, que colocam você para baixo, que você acorda de bom humor e a pessoa faz um comentário que te joga lá no fundo do pulso. Isso não é amigo não, gente. Pelo amor de Deus. Chispa para fora da tua vida. Achou? Sabe? Achou? Pensa nisso. Não se deixe humilhar, não se deixe abater. Não aceite violência, não aceite humilhação de espécie alguma. Um beijo.